Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu irei sim trazer mais algumas informações de PES 2019 pra vocês Sim, galera, nesses últimos dias saíram algumas novidades E aí sim eu vou estar informando vocês e atualizando vocês de todos os fatos Só lembrando, esses dias não tiveram muitos vídeos no canal Na verdade, nesse final de ano todo não tá tendo muitos vídeos Porque eu ando muito doente, cara Sim, galera, eu tô muito gripado Vocês não fazem ideia do quanto sacrifício tá sendo gravado esse vídeo pra vocês Mas eu estou sim fazendo o possível pra não deixar vocês mais alguns dias sem vídeos Então, já deixa o seu like aqui embaixo Não esqueça de deixar o seu like porque vocês sempre estão curtindo demais esses vídeos Que eu trago informando vocês sobre PES 2019 e também sobre o PES 2020 Ouçando qualquer alguma atualização do jogo E também não esqueça de se inscrever no canal Porque se você gosta de PES 2019 e quer ficar puto dentro de tudo que rola De tudo que for saindo do game Não esqueça de se inscrever no canal Porque eu tenho certeza que você não vai achar nenhum outro canal no YouTube Que traga as informações com essa mesma credibilidade e velocidade que eu trago pra vocês Como nesses últimos dias eu não trouxe muitos vídeos de PES 2019 E assim eu posso falar algumas informações um pouco antigas Porque eu vou sim atualizar as pessoas de tudo que saiu nessa última semana Então, bora lá começar sem enrolar mais Bom, galera, no vídeo de hoje eu tenho muitas informações interessantes Mas vamos começar a falar sobre o MyClub Porque sim, galera, a partir do dia 27 de dezembro, ou seja, da última quinta-feira A Konami sim liberou os Legends da Inter de Milão Entre esses Legends temos Recoba, Adriano Imperador, Cambiasso e Dior KF Eu tenho certeza que pra você que joga MyClub já deve ter tirado ou tentado tirar alguma dessas lendas Mas são lendas sensacionais que já estão disponíveis para todos vocês no MyClub Muitos assim sentiram a falta dos jogadores em destaque e de alguns clubes selections Bom, galera, o que aconteceu? A Konami sim anunciou que nesse final de ano não teremos nenhum jogador em destaque Ou seja, voltaremos a partir da primeira semana de janeiro Ou seja, vai ter essa quinta-feira e na próxima provavelmente eles irão sim começar a liberar os jogadores em destaque novamente Por enquanto, nesse final de ano não teremos isso a momento, ok, galera? Então pra vocês que querem sim tirar mais alguns jogadores em destaque Teremos que esperar mais algumas semanas pra que eles voltem sim a liberar Mas uma informação bem legal, galera, é que quem estiver jogando o PES 2019 hoje Em um modo que eles estão disponibilizando em um pequeno torneio offline Se vocês ganharem sim da CPU no nível lenda, vocês estarão sim ganhando um jogador bola preta Então, galera, aproveitem essa oportunidade porque é só no dia de hoje, dia 31 de dezembro Caso vocês estejam lá vencendo a CPU no nível lenda, vocês podem sim ganhar um jogador bola preta Eu ainda não joguei, eu ainda não tive tempo, mas se tudo der certo Hoje ainda eu vou tentar vencer a CPU no nível lenda Que não é nem um pouco simples, né, galera? E quem sabe, sim, com sorte, eu tiro um bom jogador e já mostro pra vocês Então, velho, aproveite essa oportunidade Vai lá no seu MyClub e tente sim vencer a CPU Porque, velho, jogador bola preta não é todo dia que a Konami está tão generosa assim, né, pessoal? E, bom, galera, essa informação já saiu a semana passada Mas eu não estive informando vocês sobre esse falso E muitas pessoas estão me perguntando o que isso pode implicar no PES 2020 Bom, galera, vamos explicar a informação pra vocês, caso você ainda não saiba Porque sim, galera, o Ajax, sim, firmou parceria com a EA Sports Junto ao FIFA, é claro, por três temporadas E, bom, vocês estão aí na tela com a nota oficial de que eles liberaram É anunciando essa parceria, que eu não vou ler pra vocês Mas caso você queira dar uma olhada melhor É só deixar um pausa Mas, o que que eles falam, basicamente? Eles citam, sim, que conteúdo exclusivo do time Como marketing, cross marketing E também itens do clube, galera Mas não é mencionado o estádio como exclusivo Até porque existem vários tipos de negociações, galera Nem sempre parceiro de marketing significa exclusividade do time como um todo Bom, eles firmaram sem essa parceria Isso já foi anunciado, já foi confirmado Mas até então não temos a confirmação de que é um contrato de exclusividade Ou simplesmente uma parceria como qualquer outra Mas o que que isso pode afetar no PES, galera? Bom, nada Se as informações estiverem corretas, galera Não afetará em nada no futuro da franquia Por quê? Vamos supor que o time seja exclusivo do FIFA Coisa que ainda não tivemos revelado Mas caso isso aconteça A Konami, sim, tem a licença da Liga Holandesa E a licença 100% oficial Ele viria normalmente no PES 2020 A equipe completa do Ajax com todos os seus jogadores, uniformes e escudo Porque a Konami, sim, tem todos os direitos burocráticos e os direitos de imagem da Eredivise Que é a Liga Holandesa Ou seja, eles poderiam, sim, reproduzir a equipe sem problema nenhum O que a Konami não poderia fazer? Era criar imagens de divulgação com o clube Nem itens especiais de vendas, etc Relacionados ao Ajax Mas o clube, sim, continuaria normalmente no PES 2020 Bom, mas se é do mesmo estilo que o Barcelona tem com a Konami E o Barcelona, sim, está licenciado no FIFA 19 Mas não tem um Camp Nou no FIFA, galera E o que aconteceria com o estádio do Ajax no PES? Bom, sobre o estádio do Ajax, galera Depois de algumas pesquisas Pude perceber que o estádio não pertence ao clube Tudo indica, sim, que o Ajax, junto ao time, galera Da NFL São mandantes do estádio, mas não são donos Ou seja, o estádio, sim, pertence à cidade de Amsterdã E se assim for, galera O estádio continua normalmente no PES 2020 Já que não teria nenhum fator de exclusividade ao clube Essa informação, galera É a mais provável de acontecer Então, mesmo que seja um contrato de exclusividade Não afetaria em nada o PES 2020 Porque a equipe junto ao seu estádio viria normalmente no PES 2020 Por isso que eu acredito que a EA Sports não faria isso De ser um contrato de exclusividade Já estudando todos esses fatores E todas essas coisas que implicam na negociação E mesmo que seja um contrato de exclusividade A equipe junto ao seu estádio Continuaria normalmente no próximo jogo da franquia Então eu acho que esse contrato, sim Só se baseia em um contrato de parceria Nada exclusivo Portanto, galera Os fãs de PES, é claro Podem respirar e ficar mais tranquilo Porque, independentemente do contrato que eles tenham assinado De parceria ou de exclusividade A equipe, sim, virá 100% licenciada E continuará a ser licenciada junto ao seu estádio Dentro do PES 2020 Muitas pessoas estiveram muito em dúvida Nesses últimos dias E me perguntaram Se essa parceria que o Ajax firmou Junto à EA Sports Iria fazer alguma diferença dentro do PES Se o Ajax junto ao seu estádio Iria deixar de fazer parte do PES Nas próximas franquias Segundo as minhas pesquisas Eu cheguei à conclusão De que, mesmo que seja um contrato de exclusividade Ou como um próprio contrato de parceria comum Irá, sim, continuar da mesma forma Que está no PES 2019 Junto ao PES 2020 Então, fiquem tranquilos Que o Ajax Junto ao seu estádio E o Han Cruyff Arena Continuarão normalmente dentro do PES 2020 Bom, galera Agora eu vou falar uma informação exclusiva Que eu peguei direto do Twitter Do Renan Galvani Ou seja, do Tempo Futebol Inclusive, vai estar disponibilizando aqui No primeiro link na descrição No Twitter Para vocês seguirem ele Porque, sim, galera Chegou a informação Que é ainda mais forte Sobre a J-League via DLC no PES Ou seja Existem indícios, sim, galera Que a J-League já se encontra presente Em ordem e editada, galera E se isso confirmar A DLC 4.0 Pode, sim, trazer essa liga 100% licenciada Bom, galera Como vocês sabem Eles já renovaram O seu contrato de parceria Com o PES Mobile Ou seja, ele já está presente No PES Mobile Com a sua primeira e segunda divisão Então, galera Existem muitos indícios Que comprovam De que essa liga Também estará chegando Para os consoles Para todos nós Ainda nessa DLC 4.0 Que sairá no mês de fevereiro Bom, galera Esse rumor ainda É um rumor muito forte Muitos indícios demonstram isso Inclusive, até no próximo vídeo passado Eu falei pra vocês Que muitos registores De Option File Não criaram essa liga Dentro do jogo Porque disseram Que seria perda de tempo Porque eles receberam Uma informação direto Da Konami Que receberíamos coisas Relacionadas a essa liga Em breve E está se ligando Muitas informações De que demonstram Que essa liga Futuramente já estará presente Na franquia Não no PES 2020 Galera Mas ainda nesse PES 2019 Bom, vamos esperar As próximas semanas Para termos a confirmação De quem sabe De forma oficial De que o PES 2019 Ainda terá a presença Dessa liga Que é a liga japonesa Galera Que tem muitos jogadores Que até então Não estão presentes no jogo Estão presentes nos jogadores Livres Ou nos outros Jogadores da Ásia Bom, galera Seria muito interessante Termos a liga japonesa Licenciada Que é uma liga Que já está presente Dentro do PES Mobile E termos elas também No console Agregaria demais A franquia Bom, galera Outro detalhe É que se a J-League Chegar de fato Galera E se confirmar Nas versões de console Mais de 100 faces Serão agregadas Ao jogo dessa liga Algumas dessas faces Que também já estão presentes No PES Mobile Ou seja Teremos o tal De 100 faces Licenciadas e escaneadas Presentes Que temos atualmente Na J-League Receberemos sim Futuramente Para os consoles Isso é uma coisa Sensacional, galera Então vamos esperar Para quem sabe Futuramente A Konami possa sim Confirmar essa informação Para todos nós Que somos fãs do jogo E esperamos sim Que isso se confirme A J-League Chegue 100% licenciada Que sem dúvida Irá agregar Irá sim Aquecentar demais A franquia É uma liga gigante A liga japonesa E mano É a própria liga nacional De onde o jogo É produzido Como vocês sabem A Konami é uma empresa japonesa E eu tenho certeza Que eles lutam bastante Para ter a liga De seu país Licenciada dentro do jogo Então galera Esse rumor é muito forte Que a J-League Sim pode estar chegando Futuramente E não só pode estar chegando Mas junto com ela Irá trazer um total De 100 faces De jogadores Que jogam Atualmente nessa liga Então vamos esperar Para que a Konami Quem sabe Possa confirmar isso De forma oficial Eu espero sim Que eles irão Começar a trazer Mais informações oficiais A partir de janeiro Sobre essa atualização Galera Então vamos rezar Para que isso se confirme E que a J-League Apareça 100% licenciada Ainda nessa DLC 4.0 Eu quero a opinião De vocês aqui nos comentários Galera Cada dia mais informações Aparecem E cada dia mais parece sim Que essa liga Estará sim Futuramente dentro do jogo Eu quero a opinião De vocês aqui nos comentários Se vocês curtiriam Ou jogariam com essa liga Então deixa aqui a opinião Que eu quero saber Eu ficando por aqui Galera Esse vídeo realmente Foi muito difícil Para me gravar Porque a minha voz Está saindo Mano Vocês podem perceber Que a minha voz Está diferente Porque eu estou muito mal Estou muito doente Mas eu estou sempre fazendo Esse sacrifício De trazer esse vídeo Para vocês Então já conto com o like De todos vocês Aqui no canal Não esqueça de se inscrever No canal Porque assim que eu estiver Melhor Eu tento trazer outro vídeo Já falando também Sobre o PES 2019 E a DLC 4.0 Bom galera Vamos estudindo por aqui Até a próxima E aí Falou Tchau 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 Tchau